Opa! Muito bom dia, Manaus! 10 horas e 57 minutos hoje que estão estranhando, né? Mata lá, mata de folga, folgas merecidas. Por isso, hoje e amanhã, eu tô aqui com vocês no programa agora pra trazer muita coisa boa. O Ricardinho tá tão enchiridinho hoje, né, Ricardinho? Começou com uma música boa hoje pra gente iniciar essa quinta-feira aí com Alto Astral, né, meu povo? Fica com a gente que hoje até meio-dia e meia a gente tem muitos destaques pra vocês, tem prêmios, tem muita coisa boa aqui no programa, agora que vocês, é claro, já estão acostumados, não é isso? Vamos aos nossos destaques do dia hoje? É isso mesmo, Ivan! Olha, hoje o programa agora traz vários destaques pra vocês. Na tarde dessa quarta-feira, o Tribunal de Contas aqui do Amazonas anunciou o desbloqueio das contas do governador interino, Davi Almeida. Nossos repórteres vão trazer com todos os detalhes as mudanças no secretariado aqui do Estado que foram anunciadas ontem, né? Novos secretários já assumem aí a pasta do governo e a gente vai mostrar todos esses detalhes pra vocês hoje no programa agora. E olha, quem queria saber, o dia das eleições já tem datas definidas, viu, minha gente? Vamos ter eleições sim, as eleições pra governador do Amazonas já tem as datas definidas. O primeiro turno será no dia 6 de agosto e se houver segundo turno, provavelmente vamos ter. Os eleitores voltam às urnas no dia 27 do mesmo mês. Seja agosto e 27 de agosto estaremos aí nas urnas pra escolher o novo governador do nosso Estado. Tem polícia hoje, né, Ricardinho? Olha, a polícia recuperou isso, solta a sirene, 71 veículos que haviam sido roubados e levados, sabe pra onde? Pro estado do Pará. A gente vai mostrar, muita gente ficou bem feliz ontem, viu, de receber os carros de volta. Pessoas que esperavam aí há meses, né, por uma resposta. Muita gente já achava que não ia recuperar o veículo. E ontem a polícia entregou aí esses carros e essas motos que haviam sido roubadas. Teve muita violência também, viu, meu povo? Quatro mortes registradas de ontem pra hoje. E olha, entre elas, infelizmente, a de um jovem de 21 anos de idade que foi morto a tiros no bairro Jorge Teixeira, lá na Zona Leste de Manaus. Nossos repórteres vão contar com detalhes essas histórias. Agora, a justiça com as próprias mãos. A gente vai mostrar aí um vídeo terrível. Os presos torturando um companheiro de cela na delegacia de Maués. Foi isso mesmo, Ivan? Na delegacia lá em Maués, no interior do Amazonas. A gente vai mostrar aí essa cena triste. E, infelizmente, aí a justiça com as próprias mãos entre os próprios detentos, né? Agora, gente, nas ruas de Manaus, a gente para no semáforo e sempre tem ali um flanelinha. O pessoal que vem ali com aquele detergente, eu não sei direito o que é aquilo. Eu, particularmente, não gosto muito de colocar aquilo no meu carro. Só que, olha o que aconteceu. O flanelinha chegou, pediu para a motorista do veículo para limpar o vidro dela com aquele produto que a gente não sabe o que é. Ela se recusou, disse, olha, eu não quero, por favor, obrigada e tal. E ele, chateado com a mulher, sabe o que ele fez? Pegou o produto e jogou no vidro do carro. E só não atingiu a motorista porque o vidro estava fechado. Olha só o que ele faz. Olha aí nas imagens. Chateado porque ela não quis pagá-lo para limpar o vidro com esse produto aí que a gente não sabe. Ainda xinga, olha. Está vendo? Ainda xinga a motorista. A gente está no veículo. A gente, muitas vezes, com pressa. Tem que deixar a criança na escola. Tem que vir trabalhar. E ainda tem que se submeter a esse tipo de coisa, né, meu povo? Vamos tirar esses meninos da rua? Não é não? Agora, lá em Parintins, no interior do Amazonas, mais polícia, duas adolescentes escapam de estupro depois de serem assaltadas. Você sabe onde? Em frente à casa dela. A gente conta com detalhes daqui a pouquinho para você. Porque aqui em Manaus, no bairro Alfredo Nascimento, os moradores reclamam da rua 8B. A gente já foi lá nessa rua 8B. Nossas equipes estiveram lá várias vezes. Mas, até agora, a rua está totalmente sem infraestrutura. E os moradores têm reclamado bastante dessa rua lá no Alfredo Nascimento. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, vai até Brasília pedir ajuda para resolver a situação dos venezuelanos refugiados aqui em Manaus. A gente vê eles nas ruas, principalmente mulheres e crianças no semáforo, pedindo esmolas, né? E a situação desumana que eles estão vivendo ali perto da rodoviária de Manaus. Nós já fomos lá, eu já fui lá fazer algumas matérias. E, realmente, é uma situação muito triste. Crianças dormindo no chão. É bem complicado lá. Tomara que o prefeito consiga aí essa ajuda, né? Para tirar esse povo do meio da rua. E, olha, enchente no Amazonas já afeta mais de 20 mil famílias, segundo a Defesa Civil do Estado. A crítica à situação no interior sempre é nesse período de enchente. Juruá e Santo Antônio do Içá se juntaram a outros 11 municípios em situação de emergência. A gente mostra daqui a pouco os detalhes para vocês. O programa agora já está no ar. Bom dia, meu povo. Obrigada por continuar com a gente. Olha, a polícia recuperou 71 veículos que haviam sido roubados e levados para o estado do Pará. Vamos ver na tela aqui? Seu Antônio teve o carro roubado há sete meses. Ele ficou feliz quando recebeu a ligação da polícia. Quando ele ligou para mim, seu Antônio Geronimo é. Eu digo, olha, vem aqui comigo. Aí, quando cheguei lá, ele falou, seu carro foi encontrado em Santarém. Ô, Jesus! A operação foi uma ação conjunta das polícias do Amazonas e do Pará. 55 motos e 16 carros foram recuperados, todos roubados aqui na capital e levados aos municípios de Juruti e Santarém, no Pará. Tem veículos aqui recuperados, roubados em 2010, 2011, como este ano mesmo, de 2017. Então, são várias quadrilhas que realmente usavam o Pará como destino desses veículos. Os proprietários devem ser avisados sobre os veículos até o fim desta semana. Nós estamos entrando em contato com todos os proprietários desses veículos para que seja feita a devolução àqueles proprietários que tiveram o seu patrimônio lesado. Então, nós temos a satisfação de agora fazer a devolução desses bens para as vítimas. Olha, que alegria daquele senhor, hein? Em receber o carro. Que absurdo! Olha só, né? Ele achava que já tinha perdido aí o carro, ficou há meses aí nessa angústia, esperando. E hoje é assim, meu povo. Tem que ter muito cuidado, porque a gente está na rua, do nada você é parado. E os bandidos levam mesmo o carro. E levam para desmontar, levam para praticar assaltos na cidade, levam para fazer o mal, infelizmente. E os proprietários dos veículos, que estão suados para comprar um veículo, que a gente sabe que não é fácil juntar dinheiro hoje, o trabalhador assalariado para comprar um carro. E aí o bandido vem e, do nada, leva o teu veículo embora. Você fica aí nessa agonia que a gente viu aí, esse senhorzinho, no início da matéria. Graças a uma operação, uma mega-operação aí da polícia civil do Amazonas, que foi atrás aí, investigou durante algum tempo aí, alguns meses, essa quadrilha especializada em roubar motos, em roubar veículos aqui na cidade de Manaus. E ainda bem que conseguiram. Isso daí, isso tudo aí que você está vendo na tela, iam ser levados para Juruti e para Santarém, no Pará. Eles roubam aqui em Manaus, praticam assaltos e levam para outro estado para despistar a polícia. Isso tudo foi encontrado em Juruti, lá no estado do Pará. Mas não despistaram, não. Polícia civil estava na cola desses bandidos, investigou e ontem, graças a Deus, entregou aí as motocicletas e os carros também para os proprietários. E olha, tem mais polícia. Dois suspeitos acusados de estuprar uma mulher foram presos. O crime foi no início do ano. A gente põe na tela do Agora. Dois homens foram presos na manhã dessa terça-feira. Eles são acusados de estuprar uma mulher de 37 anos. A de Ivan Marinho de Castro e Gabriel Araújo de Souza foram reconhecidos pela vítima. No crime de estupro, é de substancial importância a participação da vítima. É um crime que geralmente ocorre de forma sorrateira. Então, a colaboração da vítima é extremamente importante para que a gente possa chegar aos autores desse tipo de crime. Segundo a polícia, a dupla retornava de uma festa por volta de cinco e meia da manhã. A mulher era conhecida dos autores e voltava da mesma festa. O crime aconteceu em janeiro deste ano no ramal Eudóxio, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Ela os conhecia de vista, não sabia efetivamente quem eram, a identidade completa deles, mas quando nos procurou, a gente conseguiu ajudá-la e ela foi submetida a reconhecimento pessoal, fotográfico, na verdade, e os reconheceu. E a partir daí, nós conseguimos empreender diligência para identificar completamente esses indivíduos. A vítima disse em depoimento que, depois do estupro, os dois ameaçaram a matar o filho dela, caso fizesse boletim de ocorrência. As Vã e Gabriel vão responder por estupro. Que absurdo, né, gente? Além de tentar roubar, quer estuprar, vai estuprar a pessoa. Pra que isso, né? Aí fica aí, ó. Fica aí, com essa cara baixa, aí desconsolados, né? A gente sempre vai fazer aí essas apresentações da Polícia Civil. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil do Estado do Amazonas. A gente mostrou agora há pouco os carros roubados. Agora, todos os dias, prisões desses infratores. Parabéns, é isso mesmo, Ricadinho. Tem que botar atrás das grades mesmo. Principalmente estuprador. Isso é um absurdo. Olha só, né? Ainda diz que não. Ainda diz que é inocente. Chega na delegacia, diz que não praticou o crime, não. Diz que não foi ele. Você aproveita aí da vulnerabilidade, né? A mulher tá ali na rua e eles conheciam a vítima. Eles sabiam quem era a vítima, né? Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Acha que a pessoa é amiga, acha que é porque é um conhecido, não pode acontecer nada. Pode sim, minha gente. Ninguém conhece ninguém, não. Tá aí o caso desses dois aí. Entendeu? Que acabaram violentando essa pessoa. Olha, daqui a pouquinho a gente vai... Safado. Safado mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando esse vídeo absurdo do Planelinha. Que jogou aí o produto no vidro da motorista do carro. Simplesmente porque ela se recusou que ele limpasse. Agora, com certeza tá drogado. Com certeza poderia agredi-la. E a gente tem que se submeter a isso. Eu fico revoltada, meu povo. Vamos mostrar com detalhes já já no programa agora. A gente volta já já.